Fala Baixista! Seja muito bem vindo ao meu canal, junte-se ao GRU se inscrevendo, curtindo, compartilhando o vídeo e o mais importante é deixando a tua opinião aqui nos comentários a respeito do som dessa máquina que eu trouxe hoje pra gente juntos curtir o som dele que é o SX-SPB57, então fica até o final do vídeo que hoje está massa demais. Bom, não tem como não falar da polêmica que SX dá pau em Fender, isso é muito relativo. Eu vejo baixistas de Custom Shop que não tiram um som tão bom quanto um bom baixista tira um som num SX, então a questão não é se dá pau ou não, a questão é em qual mão o contrabaixo vai estar, ou seja, tem baixistas e baixistas e tem os bestas que levam a sério esse assunto. Galera, no review de hoje a gente vai dar uma analisada no som desse aqui que é o SX-SPB57, baseado no Precision Bass do ano 57. é um baixo que tem o corpo em Bezwood, o braço em Maple, escala em Maple também, as marcações são em pontos pretos, o Dot Black, o Nut ele é em plástico, as ferragens tanto nas tarrajas quanto na ponte são vintage tradicionais e aqui os controles de volume e aqui o controle de agudo e grave. Eu tenho tanto um som estalado que vem muito agudo e tenho um som mais grave que corta totalmente a frequência aguda deixando ele mais, o som mais robusto e mais cheio. Os captadores dele também são tradicionais, é um captador P-Base simples, o circuito dele é passivo, a captação também é passiva, o escudo é o escudo branco tradicional sem nenhuma camada, um pouquinho de perto pra vocês, aqui o Plate dele, ele vem com esse friso aqui no meio do braço, as tarraxas, um ótimo acabamento, um ótimo instrumento, um instrumento lindaço. Ele é um instrumento que é ótimo para fazer upgrades, que na verdade muitos baixistas compram ele justamente para essa finalidade, que é trocando as tarraxas, pode ser até por uma gotoa, trocando os captadores, colocando o SPB3 ou qualquer um da categoria SPB, que é o do Steve Harris, Seymour Duncan, Best Lions. A ponte pode tanto ser uma B10 II quanto uma gotoa, já muda muita coisa. A questão do sustenho das cordas, dando mais brilho, potenciômetros também. Então, no meu caso, eu pretendo não tunar muito, porque ele já me entregou o som que eu queria, então isso já me deixou muito satisfeito. Ah, e blindar também o contrabaixo, que é muito importante para parar os ruídos e os E vamos de som, que é o que mais importa. E vamos de som, que é o que mais importa. E vamos de som, que é o que mais importa. E vamos de som, que é o que mais importa. Se inscreva no canal. 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 E aí, curtiu o som? Espero que sim. Bom, as minhas considerações finais para este instrumento é que, se tratando de custo-benefício, ele é um dos baixos mais procurados pelos baixistas. Para nós baixistas que não temos condições de pagar nos 7 mil, 9 mil, até 10 mil reais num Fender, num baixo caro. No dia que a gente escutar o som com os olhos, a marca vai ser relevante. Então, fecha os olhos, testa, sente, escuta o som, sente se realmente é o som que você estava procurando. O importante não é a marca, o importante não é a marca, o importante é o som que você procura. E eu, sinceramente, me encontrei muito nesse contrabaixo. Ele não pesa, ele é um instrumento de 4,2 kg, é um instrumento leve em comparação a outros que eu tive. Então, eu estou muito satisfeito com esse meu SX. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Aqui eu deixo meu muito obrigado e até o próximo review. Valeu!